Olá, sou a Glência Longo, extensionista social aqui do município de Capão Bonito do Sul e hoje vamos trazer para vocês uma técnica de bordado com fita mimosa. Essa técnica vocês podem estar bordando toalhas, estar aplicando em jaquetas e que tal aquela repaginada da sua roupa de inverno? Você também pode com esta trama estar produzindo tiaras para crianças. Então, aqui nós temos alguns modelos de fita que mais a gente usa, que é a número 0, a número 1. Depois no mercado existem outras espessuras, né, de fitas. Então, vamos lá. A nossa fita, ela possui um lado brilhoso e um lado mais opaco. Para que a gente comece a fazer a trama, nós precisamos fazer uma alcinha pelo lado que não é, que não tem brilho, tá? Então, o lado que está em cima, você vai pegar com o dedo por baixo. Vai fazer uma alça e vai estar passando aqui. E ajusta o pontinho e dá uma apertadinha. Do lado próximo. Passa aqui. E ajusta. Dá uma apertadinha. Quando nós chegarmos, então, nessa pontinha final aqui, né, do lado da fita, né, nós vamos fazer o acabamento. Inserir, aqui ficou o lado menor, o lado maior. Agora, a gente vai inserir dentro da alça. E vamos dobrar. E internamente aqui, então, nós vamos dar um pontinho. Após dar o pontinho, a gente acaba cortando as sobras, né, e está pronto o nosso botão. Se eu quiser fazer agora a flor, eu vou fazer a mesma trama, né, de três a quatro vezes maior, né, para a flor. Então, aqui eu já fiz a trama. Vou agora unir as pontas. Novamente. Vou dar aqui um pontinho, né, e depois ela já vai ficar. Prontinho. Então, aqui está a nossa florzinha pronta. Conforme o modelo que nós aplicamos na toalha. Para fazer, então, o acabamento, né, da nossa flor, você pode estar fazendo o pontinho rococô de linha. Pode estar utilizando miçangas, pode estar usando lantejolas. Aí vai da sua criatividade. Então, vamos lá. Tchau, tchau.